Suatê, 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 Bandido Merda, merda Pergunta o cachorro com a boca ação O mundo da volta igual Suat na minha mão Só dou você tada, vou embora pra minha casa Ele sempre rende a oportunidade rápida De carro usada, na maceta e manda embora Cavuca, cavuca agora, só te uso e jogo fora De carro usada, na maceta e manda embora Cavuca, cavuca agora, só te uso e jogo fora Na teta, na teta, cinco minutinhos Mano a mano, tete a tete, em cima de tudo embaixo de mim Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Me taco, taco, taco Vai malvadinho, vai malvadinho Vai malvadinho, vai malvadinho Vai malvadinho, vai malvadinho Com jeitinho, no talentinho É muito cachorro pra pouca ação O mundo da volta igual Suat na minha mão Só dou você tada, vou embora pra minha casa Ele sempre rende a oportunidade rápida De carro usada, na maceta e manda embora Cavuca, cavuca agora, só te uso e jogo fora De carro usada, na maceta e manda embora Cavuca, cavuca agora, só te uso e jogo fora Na teta, na teta, cinco minutinhos Mano a mano, tete a tete, em cima de tudo embaixo de mim Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Me taco, taco, taco Vai malvadinho, vai malvadinho Vai malvadinho, vai malvadinho Vai malvadinho, vai malvadinho Com jeitinho, no talentinho Vai malvadinho 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 Legenda por Sônia Ruberti